Meus lindos, estamos com o grupo no Hades pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar aqui de duas notícias negativas pra cada uma das empresas, tanto pra Sony quanto pra Microsoft. O bom é que logo que ninguém me chama deista de alguma coisa ou outra. A gente fala dos dois logo de uma vez. Vamos falar aqui da PSN que está perdendo, perdeu na verdade, muitos jogadores, mais de 600 mil assinantes desde dezembro. E vamos falar também do Xbox Series S que pode aí futuramente atrasar e alguns já estão reclamando um pouquinho do desenvolvimento pra ele. Por ele ser um pouco mais fraco do que os consoles, um pouco não, bem mais fraco né, que os consoles padrão aí da geração seguinte né. O Series X e o Playstation 5. Vamos comentar sobre esses dois assuntos, então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Puxa um pouquinho, isso tá aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então né, aqui fala que a Sony já perdeu aí no relatório que ela postou, no relatório financeiro, que abrange né, de dezembro até março, uns três meses, ela perdeu aí 600 mil assinantes. Tem uma redução de 600 mil assinantes, um número bem expressivo né, mais que meio milhão, aí é uma perda de dinheiro, aí é um tanto expressiva pra Sony tá. A Sony ainda tem bastante usuários da PS Plus, mas obviamente que perder meio milhão de assinantes é algo que impacta e não é algo muito interessante. Bem, a minha teoria pra isso, e eu acho que na verdade é isso, são os jogos que estão sendo dados na Plus. A Plus hypou muito ali, mais pro ano passado, começo, né, até eu acho que final do ano retrasado, ela hypou muito com questão de jogos muito bons sendo dados de graça, entre aspas né, pros assinantes. Então, eu acho que muita gente acabou comprando um pacote de um ano nesse período, ou começou a ver que essa qualidade diminuiu e começou a não renovar. Eu, por exemplo, não tô comendo a Plus renovada no momento, se eu for jogar algo online eu compro mensal ali, mas em geral os jogos que ela tá dando no mês eu tô achando muito ruimzinhos, são jogos que não me interessam tanto. Então, eu acabo cancelando a minha Plus também. Mas isso mais ou menos bate com a data de que a Plus começou a dar jogos muito bons, né, que foi lá tipo em outubro, setembro, no ano passado, que ela deu tipo PlayerUnknown's Battlegrounds, aí deu Fall Guys, que tava bem alta na época, né, aí depois deu tipo, teve um mês ali, dois meses né, que ela deu Vampir, que é um jogo legal, Shadow of War, Hollow Knight, aí né, foram vários jogos. Teve Shadow of Tomb Raider depois, de 2020 pro final pra 2021, a Plus estava indo muito bem em questão de jogos que estavam aparecendo ali, né, teve tipo, em março, ela deu Final Fantasy VII Remake, Days Gone, depois em abril, então foi tipo, né, do final ali de 2020 até 2021, foram muitos jogos bons. Só que aí, né, tipo, da metade do ano pro fim, o negócio despencou em questão de qualidade, a nível dela dar coisas como os jogos Godfall, por exemplo, que era uma demo, você não tinha nenhum modo completo dele, era assim, um modo ali pós-game, né, de endgame. E a qualidade simplesmente foi caindo, os meses foram ficando bem mais fracos e a galera já começou a ficar chateado com a Plus de novo. Então eu acredito que essa qualidade da Plus ter diminuído, diminuiu muito os números aí de assinantes. Em contrapartida, esses números devem aumentar, né, seja pela novidade do serviço da Plus que vai chegar em julho, seja, né, pela galera que realmente vai querer aquele serviço, vai assinar esse novo serviço da Plus, esse número ele deve aumentar bastante. Mas a queda tá acontecendo, eu acredito que é por causa desse motivo, tá. E agora vamos para o próximo, que é sobre o Xbox Series S. Parece que a Digital Forge tava falando que alguns desenvolvedores já estão reclamando um pouco da questão e de limitações no desenvolvimento de jogos para o Xbox Series S. A questão não é nem de CPU ou do chip gráfico, de GPU, e sim questão de memória que parece estar impactando o console e atrapalhando um pouco o desenvolvimento. E pode ser que num futuro distante, né, isso possa atrapalhar mais ainda as empresas, tá. Eu não acho que isso vá fragmentar o console, eu realmente espero que não, porque é muito ruim isso acontecer, né. Lançar um jogo só para o PS5, Series X e o S não receber. Eu acho que não vai chegar nesse ponto, tá, porque diferente do Switch, por exemplo, que você tem que portar o jogo inteiro para uma plataforma diferente, do X para o S você tem que meio que fazer um downgrade mais do que você realmente fazer um port, né, mas um downgrade porque é a mesma plataforma, etc, ela só tem um gráfico, né, um hardware menor. Eu tô falando aqui um pouco de forma leiga, porque eu não sei como é o processo de desenvolvimento de consoles, etc, tá. Mas, na minha visão, é isso que acontece. Então eles teriam que realmente escapar os jogos, os jogos teriam resoluções menores, mas eu não acho, tá, eu acho que é bem improvável você ter lançamentos lá, tipo, final de geração, você ter lançamentos para o Xbox Series X e não ter para o S. No máximo que você vai ter jogos mais capados, com resoluções bem mais baixas, isso provavelmente vai ser algo que vai acontecer, mas não vai ali cortar. Mas eu acho que isso é algo meio previsível, né, é meio que um preço que você paga em relação ao custo, porque, tipo, o Xbox Series S, ele é absurdo a questão de custo-benefício dele. Eu falo que, pra mim, né, o cara que não tem grana ali, quer, tipo, quer entrar no mundo do videogame, é a melhor forma, a melhor porta de entrada, aí, sei lá, depois dos mobiles, se o cara não quiser jogar mobile, se for entrar no mundo de console, né, jogos AAA, PC, etc, a melhor porta de entrada é o Xbox Series S. E não tem dúvida, ainda mais aqui no Brasil, que é muito difícil, muito mais caro, né, você ter as coisas, você conseguir comprar jogo pro cara ali que quer começar uma geração, quer entrar na nova geração, quer dar um presente pra um filho, não quer ficar gastando com jogos, né, tudo bem que o Playstation talvez mude esse cenário agora, mas o Xbox Series S é absurdo nisso, em gestão de preço, né, e é algo que, né, tudo tem um prós e tudo tem um contra, então, é meio que o preço que você paga, né, pra você ter um console mais barato, ele vai ficar eventualmente datado mais cedo, tá, e vai sofrer um pouco de downgrade, não chega a ser algo como num PC, por exemplo, hoje você compra um PC mais barato, que talvez rode as coisas, mas você sabe que daqui uns 3 anos já não vai estar rodando tão bem, só que as empresas não vão adaptar o jogo pro seu hardware datado do PC, no caso do Xbox vai acontecer, porque é o único hardware, então isso é muito mais fácil de acontecer, então, mais ou menos é isso que os desenvolvedores estão reclamando do Xbox Series S, que já tá ficando um pouquinho difícil de desenvolver por causa da memória, da limitação de memória, o que pode vir a ter mais jogos um tanto capados aí pra esta versão. Eu só espero que jogos ali, por exemplo, que são lançados exclusivos pro Xbox, que eles não, tipo, sintam-se freados pra acompanhar o Xbox Series S, porque isso eu acho que também, de certa forma, é ruim, como tá acontecendo agora, né, como a gente tem jogos que não tem todo o potencial do PS5, porque lança no PS4, ou no Xbox Series X, porque lança no Xbox One ainda, são cross-gens, e acaba que freia um pouco a capacidade desses jogos. Eu espero que o Xbox Series S não faça isso com os títulos futuros, tá, eu acredito que isso não deve acontecer com os títulos thirds, né, os multiplataformas, porque eles vão, né, se for pra lançar pra Playstation 5, eles devem aproveitar o máximo, e consequentemente eles vão aproveitar o máximo da Xbox Series X, e fazer download games pro S, mas exclusivos da Microsoft, eu espero que não aconteça esse tipo de, né, do console mais fraco puxar ali a questão gráfica pra galera que tem um console mais forte pra rodar em todos, né. Acho que dá pra entender o que eu quis dizer. Mas enfim, essa aqui é a reclamação dos desenvolvedores, tá, mas isso aqui eu acho que é algum tanto previsível, porque é um console muito mais barato, com hardware bem mais fraco, né, e isso é 100% natural, né. A maioria que compra, talvez, que manja um pouco mais, já tá com isso em mente, mas é mais ou menos isso, né, o Xbox Series S pode aí sofrer bem mais downgrades aí, quando for chegar mais lá pra frente da geração, é o que tudo mostra. Enfim, guys, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!